Estou sufocado de tanta paixão Sou eu que nas horas difíceis Sempre estendo a mão a você Sou eu que ao vê-la em perigo Vem correndo lhe socorrer Sou eu o escravo perfeito Que faz tudo o que manda e que diz Sou eu o homem apaixonado Que daria a vida pra vê-la feliz Sou eu que de braços abertos Lhe espera a todo momento Sou eu que carrego o seu nome Travado no meu pensamento Sou eu que recebo as migalhas Do amor que às vezes me dá Sou eu que turma e abandreço Com sonhos vermelhos e tanto chorar Sou eu que nas horas difíceis Sempre estendo a mão a você Sou eu que ao vê-la em perigo Vem correndo lhe socorrer Sou eu o escravo perfeito Que faz tudo o que manda e que diz Sou eu o homem apaixonado Que daria a vida pra vê-la feliz Sou eu que lhe dou meu dinheiro Quando finge estar apaixonada Sou eu que às vezes sou tudo E ao mesmo tempo eu já não sou nada Sou eu que nos pares bebendo Tento afogar a dor que me consome Porque sei que ao fim dar meu dinheiro Você correrá para os braços de outro homem